Pega aí, pessoal! Seu coração te diz que não tem jeito Uma voz te diz que tudo acabou Uma voz te diz que acabou Quem te conhece diz só um milagre Dizem tantas coisas As circunstâncias dizem que é impossível As circunstâncias dizem que é impossível Amigos dizem que você falhou Mas Deus está dizendo eu posso tudo Se você crer que eu sou capaz Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa voz e essa fé que eu sei que você tem Eu te faço um campeão Só depende de você Só depende de você Essa é a hora Posso mudar a tua história É só acreditar que é capaz É só acreditar que é capaz Chega de ficar dizendo que não é ninguém Use essa fé que eu sei que você tem Eu te faço um campeão Só depende de você Só depende de você Essa é a hora Posso mudar a tua história É só acreditar que é capaz É só acreditar que é capaz Graças a Deus